Oi gente, tudo bem? Ó, aqui algumas comprinhas de roupas que eu fiz, mas eu vou gravar em vídeos separados, tá? Porque tem bastante coisinha e daí eu quero mostrar separado pra vocês, tá? Daí eu vou fazer um vídeozinho separado de cada, assim, tantas roupas, tá? Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um videozinho de comprinhas, ó, de roupa, tá? Eu não me lembro o preço que eu paguei nessa azul aqui, nessa azul marinha, uma jaquetinha. Ó, ela tem bolsinho aqui, ó, e é bolsinho verdadeiro, não é aqueles bolsinhos falsos, tá? Eu não me lembro o quanto foi ela, não me lembro mesmo, gente. Tá? Mas ela é muito boa, bem quentinha, ó. Ela fica muito bonita no corpo, provei na loja lá e eu gostei bastante. Ela é dessa marca aqui, ó, da Atura, tá? E ela é bem bonita, ó. Ela fica lindinha no corpo. E comprei também esse coletinho aqui, de novo, né, eu vou falar pra vocês, não é essa cor que tá aparecendo no vídeo, né, é o mais escuro. Tá aparecendo bem vermelho, laranja, mas ele é bem mais escuro que essa cor aqui. E esse aqui também, ó, ele é bem peluciadinho dentro, ó, bem quentinho, ó, e eu paguei 80 reais nele, ó, 79. Tá? Então, ele é bem gostoso de usar, dá pra te usar com básica, né, porque como ele é um coletinho, fica visível aqui, né, fica mostrando. Gostei muito dessas duas peças aí, certeza que eu vou usar bastante no inverno, tá? Então, eu queria deixar registrado pra vocês, né, me dizem aí qual que vocês gostaram mais. Inter ou Grêmio, eu sou colorada, né, gente? Então, só pra deixar registrado pra vocês aí, mais umas comprinhas de inverno, tá? Me dizem aí qual que vocês gostaram mais, tá? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, desculpa a minha voz, é que já tá tarde, tô cansada hoje. E foi de bem corrido. Tá bom? Mas, então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí